Música Com 23 anos de idade, Tainara é uma das novas estagiárias do programa Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Moradora da comunidade Monte Cristo, ela está na primeira fase do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. A oportunidade de trabalhar no Parlamento foi recebida com expectativa por ela. Eu vou aprender mais e mais, vai me ajudar bastante na minha área, vou aprender os artigos, as leis, conseguir mostrar para as pessoas a importância da faculdade, dos estudos, eu acho que os estudos são muito importantes para o crescimento do pessoal. Os jovens hoje em dia eles têm muitas oportunidades, eles podem sim crescer na vida, só basta acreditar e ter fé que um dia a gente chega lá. Criado há 20 anos, o programa Antonieta de Barros busca ajudar a inserir jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Na edição deste ano, 601 estudantes do ensino médio ou universitário se inscreveram, indicados por diferentes entidades. 60 deles foram selecionados e vão receber bolsa, auxílio alimentação e vale-transporte para trabalhar em diferentes setores do Parlamento catarinense por um período de até dois anos. Eles serão capacitados pela escola do legislativo, eles conhecerão todos os setores administrativos da casa, eles terão palestras e serão distribuídos nos setores da casa. É feito um estudo de acordo com o perfil de cada jovem, se ele se identifica mais com o TI, com o setor administrativo, se ele está cursando direito e de acordo também com o que ele está estudando. Para recepcionar os novos estagiários, foi realizada uma cerimônia no plenário da Assembleia Legislativa, reunindo estudantes, familiares, funcionários do PAB e representantes do Parlamento. A deputada Luciane Carminati reforçou a importância do programa. Esse programa é vitorioso, foram mais de 600 estagiários ao longo desses anos e tem uma marca também de uma deputada negra, a primeira mulher eleita no Brasil, negra catarinense, deputada estadual. E foi também nossa constituinte. É importante trazer a memória da Antonieta de Barros, porque o programa busca justamente respeitar, em primeiro lugar, a indicação que vem dos movimentos voltados às políticas antirraciais, e também do movimento negro como um todo. E além da indicação que vem das bases, das comunidades, das periferias, traz também uma simbologia muito grande, que é a garantia da oportunidade desses jovens aqui como estagiários e depois a tendência que a gente percebe que eles continuem estudando. Então, se aproximar da política, se aproximar também com oportunidades para continuar estudando e ter um futuro melhor, eu acho que é um legado que fica da Antonieta. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.